Ela me ligou de se torneia aí Acha que eu sou louco e que eu vou me iludir Tem cara de santa, mas eu passo mal quando a gente Não me engana não, não me engana não Come na minha mão, come na minha mão Tem cara de santa, mas eu passo mal toda vez é Chega desse love me, love me, love me Quando eu digo kiss me, kiss me, kiss me Se faz de inocente só pra fugir Quando eu peço Chega desse love me, love me, love me Quando eu digo kiss me, kiss me, kiss me Se faz de inocente só pra fugir Quando eu peço Apaguei a luz e ela disse não Me mandou embora, me deixou na mão Pensa que me engana, ela passa mal quando a gente Não me engana não, não me engana não Come na minha mão, come na minha mão Tem cara de santa, mas vai se entregar me pedindo Chega desse love me, love me, love me Quando eu digo kiss me, kiss me, kiss me Se faz de inocente só pra fugir Quando eu peço oh, 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 oh Chega desse love me, love me, love me Quando eu digo kiss me, kiss me, kiss me Se faz de inocente só pra fugir Quando eu peço oh, 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 oh Já falei Se não vai se apaixonar Não sou o tipo que seu pai vai gostar Deixa rolar Que por enquanto a gente é só Chega desse love me, love me, love me Quando eu digo kiss me, kiss me, kiss me Se faz de inocente só pra fugir Quando eu peço oh, 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 oh Chega desse love me, love me, love me Quando eu digo kiss me, kiss me, kiss me Se faz de inocente só pra fugir Quando eu peço oh, 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 oh Tchau, tchau.